Neurocirurgia tenta parar hemorragia em Rodrigo Mussi. Trauma muito grave. Neurocirurgia tenta parar hemorragia em Rodrigo Mussi. Trauma muito grave. Passou das três horas a cirurgia a que foi submetido Rodrigo Mussi, 36 anos, que participou do BBB 22. O influenciador foi submetido a uma neurocirurgia para drenar hemorragia cerebral e teve um catéter colocado na cabeça. Rodrigo Mussi foi levado ao hospital na madrugada desta quinta-feira, 31. O empresário foi segundo eliminado do BBB neste ano, por ser considerado um grande estrategista. A equipe de Rodrigo confirmou o acidente por meio de comunicado. Através deste, enfiemos informar que o nosso assessorado, Rodrigo Mussi, foi vítima de um acidente de carro nesta última madrugada e encontra-se hospitalizado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.